Olá, meu nome é Vanessa, sou professora da Rede Estadual e mediadora do CEDEG Polo Digital Cara. Venho aqui falar sobre a importância do CEDEG para a minha vida. Graças ao CEDEG eu pude fazer uma graduação, porque antes não podia fazer uma graduação presencial, e o CEDEG à distância me proporcionou essa oportunidade. Graças a ele, hoje eu sou professora, mudei minha vida. E se não fosse o CEDEG, hoje eu estaria em um antigo emprego, prestei o concurso para o Estado, hoje tenho duas matrículas no Estado, e prestei o processo seletivo para o CEDEG, no Polo Digital Cara, no qual eu estudei, e hoje eu trabalho. Depois eu fiz o mestrado, o ensino de física, e agora estou na busca para fazer o doutorado na instituição da UEMF. Então a gente vê a credibilidade, o ensino de qualidade que ele oferece para os alunos, e assim proporciona a mudança de vida em toda a sociedade. Por isso que eu valorizo tanto o CEDEG, eu valorizo o seu nome, e informo os alunos que prestem o vestibular, que tentem, que busquem, que só estudando, a gente consegue a melhoria, a mudança de vida, a mudança na estrutura do nosso país. Então por isso eu vim a dizer a importância e como ele mudou a minha vida, e está mudando a vida de várias pessoas ao meu redor, que eu observo. Legenda Adriana Zanotto